Vamos agora para a cidade de Guapé. O vice-prefeito Evandro Antônio de Oliveira, do PSD, assumiu interinamente nesta quinta-feira a prefeitura de Guapé. A mudança acontece devido à prisão do prefeito Nelson Lara durante uma operação do GAECO, onde ele é suspeito de corrupção. A posse do prefeito interino aconteceu na manhã desta quinta-feira. O ato de assinatura foi realizado na Câmara Municipal. Evandro Antônio de Oliveira tem 54 anos e é natural de Guapé. Ele é formado em contabilidade e está afiliado ao PSD, Partido Social Democrático. Em entrevista, Evandro pediu o apoio de todos para encerrar o mandato. Nós terminamos agora a reunião com todos os secretários. Nós vamos olhar cada caso, ver a questão de desvio de função, quem está no lugar certo e tocar o barco até no final do mandato. E pedir o apoio de todo mundo, a Câmara dos Vereadores, o pessoal todo, a comunidade, nesse momento difícil, para a gente estar unido aí e vencer essa batalha aí, que a gente precisa terminar o mandato bem, fazer as coisas dentro da legalidade e trabalhar, trabalhar muito. Hoje o Guapé está precisando muito dos seus municípios. Hoje mesmo nós já vamos fazer a nomeação dos novos secretários e gente da minha alta confiança, gente honesta, para poder estar suprindo a ausência dos outros que, felizmente, foram presos. Bem, já a assessoria do prefeito Nelson Lara divulgou uma nota sobre a prisão preventiva dele. Ele é suspeito de praticar atos de corrupção no município, conforme investigação aí do Ministério Público. Na divulgação, a assessoria afirma que Nelson Lara está à disposição da Justiça e colabora com as investigações, tanto é que forneceu a senha de acesso ao celular dele imediatamente e voluntariamente, sem que isso seja uma obrigação. O documento ressalta que o prefeito Nelson Lara lamenta a espetacularização da Justiça, que termina por intervir na percepção da gente comum, o estado de inocência assegurado pela Constituição Federal. O documento diz ainda que não é raro que a divulgação de medidas como a prisão preventiva seja ampla, ao passo que a declaração posterior de absoluta inocência mal ganha notas de rodapé, diz o documento. Bem, a nota divulgada destaca ainda que o prefeito acredita na Justiça e fará o que estiver ao seu alcance para demonstrar a inadequação e o exagero na prisão preventiva decretada contra ele e agradece à imprensa séria a cobertura isenta que faz o Jus.